Paz, meus queridos, o Hélio Soares aqui, seu irmão e amigo em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre Gideões e de um pastor que foi expulso de lá por pregar a verdade que nunca mais, nunca mais voltou lá por apenas pregar a verdade de Deus. Então você vê que tem lugares que não é mais aceitável pregar a verdade, de falar a verdade. Então, nesse vídeo vamos falar disso. Antes de prosseguir, na descrição aqui eu quero que você olhe ali, tem um link. O Alexandre está patrocinando esse canal com a internet móvel, no seu celular, diretamente no seu chip. Uma internet de ótima qualidade, você pode navegar no YouTube, no Facebook, postar vídeos, jogar aí você que gosta de jogar e tantas outras coisas que você pode fazer. Então é só clicar aí, você vai ter a internet o mês todo sem reduzir na sua franquia. Então vamos lá. O vídeo que eu vou colocar para você ver aqui é de um pastor que pregou nos Gideões e ao falar a verdade contra alguns líderes de lá, ele nunca mais pôde voltar àquele lugar. Nunca mais voltou àquele lugar. Ah, não voltou porque não pregava nada, não voltou porque não sabia pregar. É um excelente expoente da palavra de Deus. Inclusive eu conheço pessoalmente. É um pastor muito humilde. É o pastor Newton Jorge. Porque esses pastores de Gideões não te respondem se você mandar uma mensagem para eles. Não, eles não respondem a você não. Mas esse pastor que eu vou colocar aqui, esse pastor que está em questão nesse vídeo, é um homem muito humilde. Muito usado por Deus para ministrar a palavra do Senhor. Até aonde eu conheço, sim, é homem de Deus. Já ouvi ele pregar pessoalmente. Inclusive eu já convidei ele para pregar na Igreja Assembleia de Deus aqui de Águas Claras. Mais precisamente no córrego do Palá. Para quem é daqui de perto e me conhece e sabe aonde é. Vamos lá. O que esse pastor disse nesse vídeo de tão sério? O que esse pastor disse de tão sério que impediu ele de voltar lá? Ele pregou contra os pastores fornicários. Contra os pastores beberrão. Que vive por aí pregando a palavra de Deus. Mas nos hotéis está bebendo as suas bebidas lá, enchendo o talo. E vive pregando a palavra de Deus. Mas quando sai e vai para o hotel, arruma as menininhas, as novinhas e leva para dentro do hotel. E vive essa vida de acordo com o que quer. Pior do que quem está lá no mundo. É basicamente isso que ele falou. Mas para não ficar somente aqui no que eu estou falando, eu vou trazer o vídeo para você. Você vai ver toda a verdade que ele disse. Lembrando que esse vídeo é antigo. Nesse vídeo, os gideões estavam no seu áudio. O pastor Cisino Bernardino não tinha morrido. O réu não tinha caído nesses escândalos ainda. Então você vai ver o vídeo. Vai entender o que ele fala. E lembrando que o vídeo é antigo. Que réu ainda estava na presença do Senhor. Cisino Bernardino ainda não tinha morrido. Veja o vídeo aí. Depois eu volto. Eu sei, eu sei. Que esse é um púlpito que todo mundo deseja. Mas eu tenho esse púlpito aqui como o da minha igreja. Eu valorizo o trabalho dos gideões. Acho que é o maior se tratando de missões na face da terra. Valorizo a grandeza desse congresso. Por causa do que está por detrás dele. Almas. Mas eu não valorizo os pregadores e a maioria dos que sobem aqui. Vai me perdoar. Mas na minha igreja não vai. Porque eu conheço algumas histórias comprovadas de congresso que estive pregando. Que saiu de lá e tinha um uísque para pagar. Que saia depois do culto e a própria prostituição. De cantoras que se prostituem. Deus está na hora de morrer. Essa raça ruim. Que surja o evangelho. Mancha na cruz. Demírio. A igreja do senhor ainda bate no peito e diz. Eu sou pregador. É pregador nada. É falador. É latueiro. Pregador é uma cruz. Dizem santidade. Em renúncia. Como você pode ver e perceber aí. Essas palavras que ele disse. Fez com que ele nunca mais voltasse a esses gideões. Inclusive quem não vai aos gideões. Não está perdendo nada. Porque quando a gente é jovem. A gente é pregador. O nosso sonho é pregar nos gideões. Porque poxa. Pregou nos gideões. Você ficou conhecido a nível nacional. E internacional. Pregou nos gideões. Você é famoso no mundo inteiro. Você vai ter uma agenda concorrida. Vai ganhar muito dinheiro por isso. E por isso todo mundo quer pregar nos gideões. Mas quando surge alguém que fala a verdade. Que prega sem medo. Sem medo e temor do que pode acontecer. Porque não teme o homem em si a Deus. Eles dão jeito de cortar eles por falar demais. Por exemplo. Um dos diretores dos gideões. Entrou em contato comigo. Eu tinha feito um vídeo aí no início do canal. E deu muita repercussão. Ele diz. Sabe por que o pastor Juarez Tavares não prega aqui? Porque as palavras dele são muito duras. As palavras dele são aquilo que nós não queremos ouvir aqui. Porque é muito dura. Porque ele prega contra as lésbicas. Prega contra o pecado. Exatamente isso. Pregar contra o pecado. E não pode pregar lá. O que pode pregar lá é falar. Deus vai fazer você vencer. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te dar vitória. Mas você pregar que Deus quer que conserte a nossa vida. Deus quer que você conserte a sua vida. Jesus quer que você renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz para seguir. Não. Não pode. Falar a verdade. Nem pensar. É por isso que Gideões chegou aonde chegou. O que é Gideões no ano 2020? O que foi Gideões no ano 2020? O que vai ser Gideões no ano 2021? Acabou Gideões. Não é mais a mesma coisa. E se tiver Congresso em 2020, teve pastor batendo de porrada em outro pastor em cima do público. Os Gideões. E se eu continuar assim e os pastores não se converter, daqui a uns anos, Gideões só vai estar nas lembranças, nos DVDs que foram gravados lá. Porque simplesmente não respeitaram a palavra de Deus. Fez dos Gideões o grande movimento pentecostal arrecadador de dinheiro. Dizem, não sei, não vou dizer que também não, dizem que faz uma obra missionária muito grande, que é o maior se tratando de missões. Mas com o pastor Reuel Bernardino ganhando 25 mil reais por mês, outros pastores ganhando salários exorbitantes, dizem que faz missões. Mas, infelizmente, um projeto que Deus deu ao pastor Cisino Bernardino veio a falecer. A quem faleceu? O pastor? Não. O projeto morreu. Porque as pessoas começaram a tratar o Congresso Gideões como apenas uma vitrine de pregadores. Eu vou pregar lá porque a partir do que eu pregar lá vou ser contratado para pregar. Vou ganhar muito dinheiro. E virou o que virou. O que vai ser? Obrigado.